Olá, meus amores! Bora aprender matemática? Mais uma aula de matemática. E vamos lá? E nesta aula nós vamos ver quadriláteros. Professores, você está correndo com o conteúdo? Gente, mas é muito fácil, né? Vamos ver o que é um quadrilátero? É um quadrado, é uma figura plana que possui quatro lados formados por segmento de reta. Vocês viram que triângulo é segmento de reta, que quadrilátero é, que polígono é segmento de reta. Então, nós estamos usando muito o segmento de reta para formar nossas figuras geométricas, tá? Quadrilátero são polígonos. Por quê? Porque usamos segmentos de reta, por isso tem que ser fechado, tá? Pode ser classificado em três grandes grupos de acordo com as características de seus lados. Muito bem. Lá no seu livro nós temos, além de triângulo e quadrilátero, também são polígonos que têm uma sequência. O nosso celular. Isso aqui é um polígono? Lembra? Não, né? Tá lembrado, né, gente? Por favor. Mas lá, o centro do banco é um quadrilátero. Seu aparelho celular, o seu livro, seu caderno, dependendo da mesa que você está, o seu computador. Tudo é um quadrilátero, né? Muito bem. Os quadriláteros, também, assim como os triângulos, eles precisam ser colocados letras maiúsculas nos seus vértices. Então, lembrava o que é vértice, que eu já expliquei. Letra maiúscula, eu falo que um quadrilátero tem, ele tem quatro lados, por isso quadrilátero. Então, são quatro vértices, quatro ângulos e quatro lados, certo? E vocês vão representar o lado AB, colocou o quadrilátero AB, coloca em cima um tracinho. Depois, BC, outro tracinho em cima para mostrar que é um quadrilátero. Lembra que eu falei que ângulo tem que ter as letras que estão indicando? O ângulo precisa de um acento circunflexo em cima da letra, da letra maiúscula. E vocês vão fazer isso, colocar para falar que aquele ali é um ângulo, tá? Esses polígonos, é fechado, podem ser classificados em paralelograma, trapézio e outros. Então, vamos fazer um estudo dos paralelogramas, em virtude dos seus lados opostos, paralelos, paralelos. Ó, paralelos. São paralelos, meus dois pincéis estão paralelos. Ó, paralelos, certo? Então, isso é paralelo, estão um ao lado do outro. Primeiro, os ângulos opostos de um paralelograma são congruentes. Observe na figura a seguir que os ângulos opostos são aqueles que não compartilham lados do paralelograma. Vocês vão entender, olha só, tá? Estão mostrando aí que vocês viram um paralelograma. E olha só, você tem um ângulo de 45 graus, você tem um ângulo de 135 graus, você tem um ângulo de 45 graus, e são paralelos. Olha só, 135, 135, 45 e 45. Então, possui dois ângulos iguais, tá? De um lado é 45, do outro lado é 45. De um lado é 35, do outro lado é 35. Ou seja, a soma dos dois ângulos é igual a 180 graus, tá? Dois ângulos adjacentes de um paralelograma são suplementares. Ou seja, a soma é de 180 graus, tá? Eu coloquei essa figura só para mostrar para vocês o que é um paralelo. Paralelo, tá? Estão parecidos. As diagonais de um paralelo cruzam em seus pontos médios. Veja bem, olha só, os lados opostos de um paralelograma são congruentes, possuem a mesma medida. Olha só, de um lado direito e o do lado esquerdo, mesma medida. Eles são congruentes, eles estão de consonância. Então, se você passou uma reta e ficou certinho, então, na hora de fazer um paralelograma, precisa preocupar-se com a distância. Se você olhar de cima, esse desenho, ele é um quadrado. Mas, se você olhar de um lado, de uma forma diferente, de um ângulo diferente, ele é um paralelograma, certo? São figuras que mudam de acordo com a posição que você está, tá? Diagonais, olha, você olha na diagonal, você está vendo uma figura. Olhou de cima, você está vendo outra figura. Perceberam isso com clareza? Se não perceberam, presta muita atenção, olha novamente que você vai entender, tá? Um dos critérios para classificar um quadrilátero como paralelograma, baseia-se nos seus lados. Um quadrilátero possui lados opostos, paralelos e congruentes. Então, ele é um paralelograma. Ele também pode ser usado em retângulos, losanglos e quadrados. Tem três classes dos paralelogramas. Então, veja aí, você tem um quadrado, um retângulo, um losanglo e um paralelograma. Olha aí, muda o ângulo que você olha para você perceber como que está aí, tá? E esses quadriláteros, normalmente, eles se classificam em trapézio e paralelograma, tá? Na página 109, vocês têm falando aí sobre o trapézio. Quadrilátero que possui apenas um par de lados opostos, paralelos. E o paralelograma quadrilátero que possui dois pares de lados opostos e paralelos. Ficou confuso? Ficou. Eu sei que na cabecinha de vocês está um tanto quanto confuso. Mas, nós vamos ver aqui e eu vou estar explicando o exercício. Melhor assim você vai entender, tá? Na página 110, classifique os polígonos a seguir em paralelogramas ou trapézios. É hora de você entender melhor o que é um trapézio que um paralelograma. Você tem aí, ó, o símbolo, tá? Esse cantinho aí na letra C, na letra D e na letra E da figura do exercício 1 da página 110 está mostrando o que significa. Está mostrando que aí existe um ângulo, tá? Esse quadradinho que é sabonete significa ângulo reto, tá? Está mostrando aí pra vocês que tem 4 ângulos iguais, retos. Na letra C você tem 4 ângulos retos. Na letra D você tem 2 ângulos retos. E na letra F você tem 4 ângulos retos. Então, eles fizeram colocar um quadradinho pra mostrar pra vocês que são ângulos. Muito bem. Vamos lá? Na letra A, essa figura verde, para e pensa. Ela tem 2 paralelos, não tem? Da direita e da esquerda tem a mesma medida, o mesmo formato. Então, essa figura é um trapézio. Na letra B, olha só, também é a mesma forma. Você tem 4 lados diferenciados. Então, também é um trapézio. Na letra C, os 4 ângulos são iguais. É um quadrado. Você tem 4 ângulos. Então, é um paralelograma. Tá? Na letra B, você só tem 2 ângulos retos. Então, não é um paralelograma. Entendeu agora? Ele é um trapézio. Na letra E, você tem 4 ângulos. Certo? Veja aí. Se tem 4 ângulos congruentes, parecidos. Aí, são 2 ângulos de um lado, 2 ângulos de outro. Você tem um paralelograma. E a letra F, você tem 4 ângulos iguais. Também paralelograma. Ok? Muito bem. Em seguida, tem alguns exercícios. E você depois tem aí, pra você identificar. Se é um quadrado, se é um retângulo, se é um losangro. E sucessivamente. Certo? Então, você tem aí, até a página. Os exercícios da página 111. Pra vocês resolverem com muita atenção. Um grande beijo. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho